Fala aí, tudo tranquilo. Você só faz Uber ou também trabalha? Se eu ganhasse um real para cada vez que eu já ouvi essa pergunta, olha, eu estava rico. Mas isso me trouxe uma reflexão, me trouxe uma ideia. Na verdade, a ideia que me trouxe foi o meu amigo Uber Pensador lá de BH. Estava olhando o perfil dele, gostei da ideia de eu fazer uma enquete e vou além. Vou fazer um vídeo falando um pouquinho sobre as outras profissões, que outros trabalhos os motoristas de aplicativo também têm. Então vamos lá, se você está chegando agora no meu canal, prazer, meu nome é Fernando, eu sou motorista de aplicativo desde 2016. E o vídeo de hoje eu quis fazer um vídeo diferente, falando um pouquinho do outro lado das pessoas, o que existe por trás do motorista. Então ontem no meu perfil do Instagram eu fiz uma enquete, imitando, copiando, já vou falar descaradamente que eu copiei o meu amigo lá no Instagram, o Uber Pensador. Se você não segue lá, procura Uber Pensador no Instagram e me segue lá também, Fernando Berfloripa no Instagram. Então o cara lá teve a ideia e eu resolvi copiar e fazer uma enquete. Assim, cara, de todo mundo que me segue, quantos porcentos dessas pessoas ou quantas pessoas trabalham apenas como motoristas de aplicativo? E qual é o percentual dessas pessoas que têm outros trabalhos, outras rendas, que não dependem só do transporte para o aplicativo? Então eu fiz a enquete e depois da enquete eu fiz a pergunta, qual é o seu outro trabalho, qual é a sua outra atividade? E veio tanta resposta interessante, tantos trabalhos, tantas atividades interessantes, que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para compartilhar com vocês o que o pessoal comentou. Mas antes eu já vou abrir aqui para vocês o percentual, vamos abrir aqui o percentual de pessoas que têm um segundo trabalho. Então de todos os que me seguem, 32% lá no Instagram responderam que tem outra atividade que não dependem só do transporte por aplicativo. E 68% disseram que não, são motoristas únicos e exclusivamente em tempo integral. Então você já olha assim, cara, que interessante. Eu achei até que fosse um pouco mais equilibrado, mas no final pendeu mais. Quase 70% aí das pessoas trabalham só com motorista de aplicativo e 32% tem outro trabalho. E aí eu perguntei, como eu falei para vocês, qual é o outro trabalho seu? Que outro trabalho você tem? E as respostas foram as mais diversas, algumas até me surpreenderam. Eu dei uma olhada rápida, mas eu disse, vou deixar para ler junto com o pessoal aqui do YouTube para a gente compartilhar e ver junto, comentar junto a situação. Então vamos lá. Começou aqui, analista de monitoramento, recepcionista de hospital, técnico de enfermagem, meu querido, Uber nas horas vagas. Grande abraço aí, depois segue o canal do cara lá também, Uber nas horas vagas aqui no YouTube. O cara é técnico de enfermagem, ele trabalha no posto de saúde e no tempo livre dele, ele trabalha de Uber. Mas eu acho que ele trabalha mais de Uber do que técnico, porque a última vez que a gente conversou, o cara tinha mais de 10 mil corridas. Pô, isso aí é nas horas vagas? Tudo bem. Trabalho em uma empresa de medicamentos em Campinas, legal. Day trader! Ó, tem um day trader aqui, ó. Tem uma hamburgueria no Capão Redondo, São Paulo, arroba Tom Burger Underline. Ó, anota aí e pede desconto lá, ó. Tom Burger Underline. Trabalho no mercadinho da família, bacana. Técnica informática, isso aí é uma profissão bacana. Ainda mais agora na pandemia, todo mundo resolveu usar o computador de casa. Mas eu fui, eu fui tentar usar o computador em casa, assim, um inferno. Nada funcionava, meu filho precisou estudar. Escola agora virou TUDAD, né? Meu filho precisou estudar em casa. Olha, tremenda dor de cabeça pra fazer as encrenca velha que eu tenho em casa funcionar. Porteiro. Motorista de uma logística e que a proposta minha rota é Curitiba-São José. Ah, aparece aí pra nós tomar um café, cara. O Jeff. Dono de pizzaria, cara, dono de pizzaria e motorista de aplicativo, ó. Já faz entrega com o Berister, ele se economiza. Motorista executivo numa concessionária Volkswagen, bacana. Eu sou bastante fã da Volkswagen, tenho vários Volkswagen. Sou tecnólogo e trabalho em radiologia. E trabalho no Hospital São Luís e no Samaritano em São Paulo. Sou metalúrgico em Nova Friburgo, trabalho na Sten, legal. Outro day trade, ó. Estou começando a operar mini índice dólar, galera. Tudo resolvendo apostar aí na bolsa de valores. Eu até quero fazer um vídeo aqui depois pra vocês. Falando aí dessa questão de bolsa, o que é que dá pra fazer, o que é que não dá. Existem duas formas de você trabalhar com a bolsa. Uma no curto prazo e a outra pensando lá na frente, no longo prazo. Que é um jeito mais seguro e mais rentável até de você guardar o seu dinheiro que é a poupança. Mas isso eu vou comentar em outro vídeo. Trabalho com empilhadeira, motorista de caminhão e garçom. E ainda motorista de aplicativo, olha só, várias profissões diferentes. Vigilante, motorista de caminhão e atualmente estou produzindo tótens de álcool em gel de madeira. Legal, legal. Na crise, você tem que enxergar as oportunidades. Eu era motorista de van no transporte público municipal, motorista de ônibus, segurança privada, vendas, barbeiro. Desconta aí pros motoristas, hein. Segurança particular e patrimonial e setor logístico de um mercado. Legal. Mais um técnico informática. Condutor de ambulância. Esse aqui deve ser bom. Passageiro. Quando o passageiro já manda mensagem, olha. Tô atrasado. Ih, esse negócio aqui soltou. Eu tenho que arrumar isso aqui, gente. Eu vou grampear ele no negócio aqui, porque quando começa a esquentar, hoje deu um dia mais quente e eu vi que ele solta. Condutor de ambulância. Esse aqui é legal, cara. O passageiro já manda mensagem dizendo, ó, tô atrasado. Ele, assim, fechou. Tenho amanhã. Tenho amanhã. Chega rápido. Ai, ai. Motorista entregador. Motorista urbano. Não sei o que é motorista urbano. Dirige na cidade. Agente comunitário de saúde. Legal. Técnico mecânico. Motorista de entregas. Fiscal de obra. Estoquista. Segurança. Busco frilas de design gráfico, onde exerci a profissão por 20 anos. Bacana. Isso aí, cara. Tem que se reinventar. Mais um porteiro. Gráfica. Faço cartões de visita. Trabalho os rotineiros de informática. Legal. Eu era entregador de caminhão médio. Agora você tá só como motorista. Entregador empreendedor polishop. Tem bastante gente apostando nesse tipo de coisa também. De revender os produtos da Polishop. Logística. Professor. Funcionário público. Olha só que legal. Assistente administrativo. Uber e 99. São três empregos. Olha, dá pra dizer que são. Criar esperança. Não é criar criança, será? Eu crio criança. Garçom. Outro servidor público. Representante comercial no ramo de agropecuária e pet shop. Legal. Então o cara quando tá vendendo foca numa coisa. Quando tá mais devagar foca no Uber e vice-versa. Motorista de caminhão da Coca-Cola. O dia que deixar cair uma caixinha pode passar aqui perto de casa. Técnico de enfermagem. Mais um. Motorista de caminhão. Técnico de enfermagem. Analista de sistemas. Técnico ótico. Músico. Legal. Representante comercial. Vendedor de materiais de construção em Americana, São Paulo. Alexandre. Grande abraço, Alexandre. Tô me enrolando com os R hoje. Tô ficando velho. Acho que a gente vai ficando velho e vai ficando gago. Venda de pastel e caldo de cana em um food truck diariamente. É verão e feriados pastel na praia. Show de bola. Loja online de sex shop. Entre uma entrega e outra tem as corridas. Ah, legal. Só tem que cuidar a hora que for abrir o porta-luvo pra não cair em nada aqui. Que não possa mostrar bom passageiro. Ou já oferece. Já pensou? Passageiro dando carro. Você gostaria de alguns produtos eróticos? Você teria interesse? Olha, eu tenho uma maleta aqui cheia dos negócios. Ai, ai. Já pensou? Ah, isso seria... Daria um vídeo engraçado no YouTube. Eu só não tenho coragem de fazer essas coisas. Porque se eu faço com passageiro, é capaz de alguém denunciar e perder a conta, né? Então, e pra fazer situação fake, prefiro não fazer. Não é real. Pré-serviço de informática bacana, motorista executivo, jateamento com microesfera de alumínio e professor de jiu-jitsu. Esse aqui também é bem eclético como eu, assim. Aliás, no final do vídeo eu vou contar o que eu faço além de ser motorista em aplicativo. Tem muita gente que sempre pergunta, ah, o que você faz além de ser motorista? Vou contar no final desse vídeo. Crio American Bullies. Segue lá. Wolf Bull Kennel. Não sei o que é isso. Depois eu vou olhar lá. Auxiliar de laboratório. Marketing digital. Marketing digital é um negócio que também está bombando agora. Agora o pessoal está... Bastante gente em casa fazendo home office está aproveitando para se qualificar, se aperfeiçoar, porque está tendo tempo livre. O cara às vezes levava uma hora para ir, uma hora para voltar do trabalho. Está sobrando duas horas por dia. Estão aproveitando essa hora para estudar. Então tem muita gente comprando cursos, treinamentos e aí tem bastante gente vendendo. E o marketing digital é uma... Flexografia. Eu não sei o que é isso. Você sabe? Já deixa aqui nos comentários. O que raios é flexografia? Pizzaiolo. Bacana. Vendo móveis. Vigilante. Veterinário. O cara é veterinário e motorista. Que legal. Trabalha com vendas. Segue lá. Arroba. Pacstar. Underline. Depois vocês dão uma olhada aí. Vendedor. Vigilante. Policial civil. Meu Deus. Lavagem de carro. Show. Agente de portaria. Só setor hoteleiro. Técnico em enfermagem. Pintor. Setup. O que é setup? Não sei. Assistente de controle. 12 por 36. Também não sei o que faz. Segurança. Consultor de vendas geradores de energia e peças. Isso é legal, cara. Se for o que eu estou imaginando. Pessoal que trabalha com venda de energia elétrica para grandes empresas. É bacana. DJ. Pô, DJ está ferrado agora nessa crise, né? DJ está ferrado. Não está tendo festa. Entregador de e-commerce. Legal. Também faço isso, hein? Motoboy. Suporte técnico. Vendedor externo. Técnico em rede. Tecnologia da informação. Bacana. Isso aí está tendo bastante demanda. Esse negócio de técnico em rede. Consultoria empresarial. Suporte a pequenas empresas. Barbeiro. Comerciário. Meu nome é Jaqueline. E eu já... O pessoal também gosta, né? Tirar uma, né? Porteiro. Marido da minha esposa. Esse emprego eu também tenho. Eu sou marido da minha esposa também. Esposa. Beijão para você. Marido da minha esposa. Motorista e marido da esposa. São as duas profissões as que mais difíceis hoje em dia de você encarar. Acho que eu vou dormir no sofá hoje. Inside Sales. Legal. É o gerente de um aplicativo de mobilidade MOVA. Mobilidade urbana. Isso eu não conheço. Novidade. Tem uma oficina onde faço manutenção em motores elétricos e industriais. Bacana, cara. Bacana. Dona de casa. Olha a Kenia. Dona de casa. Eu não sou dono da casa. Eu moro em aluguel. Tem uma oficina onde faço manutenção em motores elétricos e industriais. Acho que repetiu. Repetiu. Esse negócio aqui está meio louco. Ou o cara digitou duas vezes. O outro colocou aqui. Não tem outro emprego. Mas agora estou pesquisando para trabalhar para agregar porque aqui em São Paulo está osso. É isso aí, cara. Eu canso de falar aqui no canal. Não dependa de um único trabalho. Faça como os 32% aqui que tem outras atividades. Coordenador de logística, porteiro, corretor de imóveis, técnico informático, policial, militar. Passageiro, se cuida aí. Seu motorista pode ser da polícia. Despachante imobiliário, administrador de empresas, motorista de coletivo. Loja de roupas femininas com a minha esposa. Eu tenho uma... Eu não tenho, né? Minha esposa que tem, eu só faço as entregas. Ela tem uma loja de cosméticos. Até se você quiser dar uma olhada lá. Bendita.maquiagem. Vigilante patrimonial, DJs em festas e eventos, aluguel de som. Porém, está tudo parado. Então, só estou no Uber. Cara, quem trabalha com festa, recriação, esse tipo de coisa está complicado. Está tudo parado mesmo. Auxiliar administrativo. Antes da pandemia, fui vendedor. Agora fui demitido e estou vendendo produtos para chimarrão pela internet. A galera do Rio Grande do Sul. Pois procura lá. O Giuseppe Souto Arrozio. Ajudante de vidraçaria. Eu trabalho como terceirizado em órgão público. Só que o salário de lá não dá. Terceirizado mesmo está foda. Marketing digital. Tive que buscar outras fontes de renda. Parabéns, André. Isso aí, cara. Tem que se reinventar. Porteiro de condomínio. Motorista de ônibus. Afiliado de produtos digitais. Segurança privada. Tem um bistrô em Curitiba. Kleber, depois manda o endereço aí. Quem sabe a hora que for em Curitiba. Dou uma passada aí no bistrô para conhecer. Área de vendas de bebidas. Vendedor militar. Mais um militar. Corner Shop. A galera que está se inteirando aí. Está aparecendo um novo aplicativo. Corner Shop. Até vou fazer um vídeo. Logo mais. Falando um pouquinho. Consegui fazer meu cadastro lá. Vamos ver se vai. Segurança. Trabalho em vender consórcio de casa e carro. Ah, vende consórcio de casa e consórcio de carro. Pela Porto Seguro. E também financiamento. Legal. 99, Corner Shop. E supermercado não. Esse eu não conheço. Supermercado não. Para mim é novo. Poderia ter falado hoje sobre o retorno dos ônibus e a queda brusca do movimento. Cara. Não. Em Floripa ontem voltou os ônibus. Mas virou uma polêmica. Porque ônibus lotado. A galera fazendo vídeo que é o povo sem noção em vez de esperar. Não. Enfim. Estão botando a culpa nas empresas de ônibus que não tem ônibus suficiente. O povo também não está nem aí. Se puder enche o ônibus e volta para casa. E aí começa essa bagunça de novo. Começamos tudo do zero. Se esse raio desse corona se espalha de novo. O outro faz direito. Bacana. Trabalho com assessoria de empresas. Faço operações na bolsa e vendas diversas. Brics. Sei, cara. Vários trabalhos. Jogador de pôquer online. E tem um negócio que eu queria aprender. Pelo menos a jogar pôquer. Não precisa ser online. Pelo menos a jogar. Esse aqui deve ser aquela galera que joga com dinheiro. Eu estou fora. Não é minha praia. Entrega os celulares e bolos para festa. Bacana. Trabalho registrado como motorista em uma empresa fazendo entregas de caminhão. Barbeiro. Analista. Controlador de acesso. Músico. Promotor de vendas. Outro promotor de vendas. Repositor. Negociador judicial. E trader. O que será que faz um negociador judicial? Você sabe? Já deixa aqui nos comentários. Agente de fiscalização. Faça o bico. Em uma gráfica. Legal. Trabalho em empresa privada. Entregador de moto. Advogado e corretor de imóveis. Esse aqui é bem eclético. Advogado e corretor de imóveis. Ainda motorista de aplicativo. Isso é bom, hein? Trabalho em empresa privada. Trabalho registrado. Faço Uber. Comerciante. Sou motorista de ambulância. Concursado na prefeitura de navegantes. Mais um experiente aí. Quando o passageiro está atrasado é com ele, cara. Vigilante. 99 pop. Com concurseiro. Tem gente que considera o concurseiro uma profissão. Dá quase para dizer que é. Porque o cara se dedica o tempo inteiro. Estuda para caramba. Com a expectativa e esperança de passar em um desses concursos em algum dia. Tomara que você passe aí, Daniel. Motorista de ônibus. Mecânico de avião da Azul, cara. Que legal. Olha só. Mecânico de avião da Azul. E motorista de aplicativo. Outro. Tem uma loja de eletrônicos. E sou técnico aqui na minha cidade de Palmas. Há 18 anos. Resplandes Carlos. Boa. Bacana, cara. Gesseiro. Isso aqui é legal, hein? Profissão. A hora que a construção civil voltar. Gesseiro. Bomba. Locutor de rádio. Tiago. Ele botou o nome dele aqui no perfil. Locutor de rádio. Que legal, cara. Assistência técnica celulares. Fiscal de loja. Técnico celular. Motorista coletivo. Assistência administrativa. Vitraceiro. Trabalho, escritório e contabilidade. Fabrico molho de pimenta artesanal em conserva. Isso é legal também. Tem mercado pra isso. Vendedor de carros e imóveis. Eu também vendo carro, sabia? Imóveis não, mas carros eu vendo. Gerente financeiro e imobiliário. Engenheiro civil. Frentista. Gestor de tráfego. Será que é tráfego aéreo? Vem, avião. Técnico em TI. Representante comercial. Respondi, mas não terei certeza. A crise fez escola. Motorista de caminhão. Operador de produção. Representante comercial. Marketing digital. Restaurante de delivery iFood. Pastor, cara. O cara é pastor. Que Deus o tenha aí, amigo. Sucesso. Segurança noturno. Eu tocava meu pequeno comércio, mas essa pandemia quebrou a empresa. Agora, só aplicativo. Ele tá foda, cara. Agiota. O cara colocou que ele é agiota. Além de motorista e aplicativo. E a pessoa passageira entrando no carro. Ah, não tem dinheiro pra pagar. Não tem problema, meu amigo. Eu empresto pra você. Mas você vai ter que pagar com módicos juros. Não se preocupe que eu sei aonde você mora. Consultor de venda, telemarketing. Atualmente só trampo com o app. Técnico de contas. Médicas no Hospital Albert Einstein. Bacana. Faça entrega de comida de moto no final de semana. Financeiro. Vendedor na área de produtos alimentícios. Vendo bolos caseiros. E-commerce. Troxa. Cara, além de motorista é troxa. Elton Henrique. Tá bom, Elton. Tu diz. Eletricista. Servidor público. Sou motorista da diretoria de uma empresa do Sistema S. Minha esposa e eu temos uma empresa juntos de brindes personalizados. Isso é legal. Você pode até de repente dar alguma amostra grátis aí no carro. E já faz a propaganda. Sou psicólogo clínico. E nas horas vagas sou motorista de aplicativo. Eu não sou psicólogo. Mas às vezes até penso que sou de tanta terapia que a gente faz com passageiros. Professor de escola de futebol. Fotógrafo. Diarista. Venda de vinhos. Olha que legal. Eu, cara, gosto muito de um vinho. Se tiver alguma dica bacana aí depois já chama lá no direct. Área comercial de uma fintech de pagamentos. Torneiro. Mecânico. Operador de empilhadeiras. Eletricista. Opções binárias. Bolsa de valores. Auxiliar administrativo de obras. Mais um trader. Vigilante. Motoboy. Manutenção e caixa eletrônico. Se tudo der errado, cara, começam a explodir os caixas eletrônicos. Eletrônico. Brincadeira. Vendas pelo Magazine Luiza. Tem bastante gente trabalhando aí com essas plataformas de... Eu sempre esqueço o nome. Tipo... Marketing... Ai, meu Deus. Fugiu o nome agora. Tipo Amazon, Casas Bahia, Americanas. Que eles não vendem. Eles são uma loja de lojas. E aí você entra lá e pensa que está comprando americano, mas está comprando de um outro fornecedor. E eu sempre esqueço o nome desse negócio, cara. E por último aqui, ó. Vendedor de automóveis seminóveis. Como eu prometi no final desse vídeo. Além de motorista e aplicativo, o que mais eu faço da minha vida? Eu trabalho com venda de software para o telefone. Eu trabalho com entregas. A minha esposa tem a loja, eu faço entregas para ela. E algumas outras entregas que aparecem também. Eu gosto de comprar e vender uns carrinhos usados. Pego um carrinho seminóvo aqui, dou uma ajeitadinha. Vendo ali, pego outro, compro. Vendo lá. Já ganhei bastante dinheiro assim. Hoje está um pouco mais devagar. Mas também sei fazer isso. Trabalho com marketing digital. Gosto de vender alguns cursos também. Vendo online. Trabalho com máquina de cartão. Vendo maquininha de cartão. E, cara, o que vai pintando, o que vai aparecendo de trabalho, eu vou inventando. Eu vou mexendo. Gosto também de mexer com peça de carro antiga. Às vezes eu compro alguma coisinha, vendo alguma coisinha. Mas isso é bem difícil. Eu estou mais vendendo ultimamente para esvaziar minha garagem do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, não dependo só de um trabalho. Eu não fico na dependência de um único serviço. De, ah, pô, ferrou agora o transporte para o aplicativo. Bastante gente desesperada. Você vê, 70% só depende disso aqui. E aí o negócio parou de um jeito. Antes você tirava mil, mil e quinhentos por semana. Agora para tirar quinhentos ali é suado. Não paga às vezes nem as contas. Fica o dia inteiro para tirar cinquenta contas. Enfim, está complicado. Então, meu conselho, minha dica para fechar esse vídeo, que já deve estar muito longo. Que, meu Deus, já deu quase dezoito minutos. É, não dependa de um único trabalho. Não dependa de um único emprego. De uma única fonte de renda. Ainda mais, não dependa só de transporte para o aplicativo. Pois hoje está funcionando. Amanhã a gente não sabe. Ok? Gente, espero que tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui o que achou. Se você gosta desse tipo de vídeo mais descontraído. Um bate-papo mais direto. Sem ababrinhas. Sem infalação. E sem tocar muito no transporte para o aplicativo. Até para descontrair um pouco o ambiente. Se curtiu, gostou, já deixa o seu joinha. Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.